Olha, parece até notícia repetida, mas não é não, viu? É. Um assalto à mão armada terminou em perseguição policial e um acidente com um veículo roubado. No caso, foi registrado no Vale do Aço. Quem tem detalhes dessa história pra gente é a Gisele Ferreira. Me conta, Gisele. Nico, essa perseguição foi resultado de um roubo à mão armada que começou aqui no bairro Veneza, em Ipatinga. Um homem armado rendeu uma mulher e exigiu dela o veículo. Este homem fugiu em direção à BR-381. Os militares foram atrás dele e militares de Ipatinga e militares de Coronel Fabriciano saíram em perseguição atrás deste homem. Ali na entrada, no cruzamento para a entrada de Jaguaraçu, este homem perdeu o controle e acabou batendo em outro veículo. E depois disso, ele bateu ainda em um barranco. Só que este homem não foi preso, Nico. Ele conseguiu fugir. A polícia acredita que em pouco tempo este homem será encontrado porque provavelmente deve ter se ferido bastante por causa do impacto ali, do acidente. Dentro do veículo foi encontrada a arma utilizada para render a mulher. Esta arma foi apreendida pelos policiais militares e este carro, que é o carro da mulher, pelos danos ali causados por esta batida, foi apreendido e levado para o pátio credenciado da polícia civil. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação.